Música Chegando na balada de onde te observei Que mulher é essa e eu endoidei Corpinho trabalhado, tudo nela é top Essa gatinha tem um que conquistar Tem uma piscadinha, ela me deu uma risadinha Chamei ela de cante, então vamos conversar Cê sabe que eu te quero, depende de você Porque hoje a noite o bicho vai pegar Hoje eu tô que tô, hoje eu vou que vou Abraçar, beijar na boca, hoje eu tô que tô Hoje eu vou que vou, hoje eu tô que tô Solteiro na balada, hoje eu vou que vou Hoje eu tô que tô, hoje eu vou que vou Abraçar, beijar na boca, hoje eu vou que vou Hoje eu tô que tô, hoje eu vou que vou Solteiro na balada, hoje eu vou que vou Hoje eu tô que tô João Rodrigues Hoje eu tô que tô, hoje eu vou que o